Olá pessoal, então vamos lá para essa unidade, agora eu vou conversar aqui com o professor Paulo Sécula sobre o caso brasileiro, dois processos de gestão, que é o tema dessa nossa unidade. Professor, fala um pouquinho sobre o que é o gerencialismo. Bom, Júlio, o gerencialismo é uma forma onde veio, em um período governamental, se nós pegarmos lá, período Collor de Mellor, um ministro que nós tivemos ali na área econômica, o Bresser, e assim por diante, onde eles trouxeram esse processo, visando trabalhar mais a parte gerencial da autarquia pública. Ela tem um caráter mais gerencial, e quando nós falamos em gerencialismo, ele foca mais esse enfoque gerencial da gestão. Então, eu vou ter a gestão, mas de que forma que eu vou gerenciar ela? Então, é uma gestão mais profissional. Então, nós pegamos ali, assim, a gestão, quando nós falamos em gerencial, ela tem um enfoque um pouco diferente do gerencialismo. Por quê? Porque o gerencialismo, ele enfoca, Júlio, muito mais na questão do empreendedorismo. O país tem uma gestão mais empreendedora, fomentar mais o desenvolvimento industrial, fomentar mais a economia. Então, são princípios ali de uma forma diferente de gerenciar, fazendo com que esse processo gerencial, ele tenha alguns enfoques e ele seja mais estratégico, voltado em pontos estratégicos naquele momento. Por isso ele fala em empreendedorismo. Quando nós falamos em cultura e empreendedorismo, nós estamos falando o quê? Ver as oportunidades, aproveitar essas oportunidades e buscar ser empreendedor, inovar, fazer algo diferente. Então, isso que vinha dentro do processo de gerencialismo naquele período, onde começou a ser implantado, entra ali Collor de Melo, Fernando Henrique, esses períodos de gestão governamental, onde se passa a gerenciar de uma outra forma. Tanto é que nesses períodos nós tivemos ali privativizações, tivemos algumas ações governamentais para tentar enxugar o processo de gestão da máquina pública. Então, ele vai trafegar nessa parte mais estratégica, mais gerencial, mais focada numa atividade empreendedora, numa cultura do empreendedorismo. E o que seria nesse contexto aí a gestão social? A gestão social é aquela gestão onde você vai trabalhar ela estrategicamente, você vai passar um pouco por dentro da parte do gerencialismo, mas você vai trazer a sociedade para o processo de gestão. Então, o que vai acontecer? Você vai ter uma gestão mais participativa, uma gestão mais democrática, uma gestão social. É aquela participação onde o gestor ele pega, vai numa comunidade, participa de uma reunião e vê o que acontece em torno daquela comunidade. Quais são as necessidades, Júlio, hoje que a comunidade tem? É a mesma coisa nós pegarmos lá. Eu fosse um gestor, fosse no bairro onde você reside, tá? E dentro desse bairro nós tivéssemos uma reunião. E dentro dessa reunião a população colocasse o que ela tem de real necessidade, o que acontece, quais são as dificuldades de saneamento, pavimentação, N outros processos que fazem parte da gestão pública, coleta lixo, assim por diante. E você ir dentro disso, buscando realizar o teu planejamento de governo, o teu plano de ação, independente se é do município como um todo, é uma secretaria isoladamente, pode ser trabalhado dessa forma. E eu montar esse planejamento para que ele atenda essa necessidade. Buscar isso. ver, não, eu tenho necessidade, eu tenho problemas com saneamento básico, eu tenho problemas com coleta de lixo no município. Mas em quais pontos, de que forma está ocorrendo isso? Então é trazer aquela proximidade do gestor no enfoque gerencial estratégico, puxando a participação da comunidade, de grupos de jovens dessa comunidade, vendo quais são as reivindicações das associações, tendo uma gestão mais participativa, abrindo o processo de gestão para a sociedade, tendo uma gestão mais clara, mais democrática, vamos dizer assim, a participação mais da comunidade em cima do processo de gestão e planejamento dessa gestão. Mas, sempre lembrando, de uma forma estratégica voltada à gestão municipal. Ou, vamos dizer assim, melhor dizendo, ao formato de gestão pública. E, bom, essa gestão social não tem um padrão, assim, em todos os municípios, né? Cada município tem que, mais ou menos, inventar a sua própria forma aí de participar, fazer as pessoas participarem, né? Ela tem alguns padrões, tem alguns autores, que se nós formos ver, eles vão falar de que forma que pode ser realizada essa gestão democrática, quais são os princípios, mas isso vai variar de gestor para gestor, de que forma ele vai utilizar isso, de que forma ele vai trabalhar isso. Porque ele vai estar recebendo uma gama de informações, uma gama de dados, e ele vai ter que gerenciar também essa gama de dados. Não é tudo, também, que ele vai conseguir atender naquele primeiro momento. Então, ele vai ter, quando nós falamos assim, que ele é estratégico, é para ele saber quais são os pontos e conseguir, dentro de um processo de gestão, independente se é do município, de uma secretaria, do estado ou do país, focar naqueles pontos onde a gestão se tornaria mais eficiente. Então, onde são as principais prioridades naquele momento. Então, ótimo, professor. Obrigado. Obrigado, Júlio. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto